E pra você que tá procurando jogos baratos, a Instant Game é a melhor opção. Na Instant Game você encontra vários jogos de todas as plataformas disponíveis, PC, Playstation, Xbox e também para Nintendo Switch, contando também com a disponibilidade de Gift Cards pra quem tiver interesse. E pra vocês terem uma noção, aqui você pode encontrar jogos com até 95% de desconto dos mais variados gêneros e com uma forma de pagamento totalmente segura. Então não perca tempo pessoal, pra quem quiser conhecer a Instant Game, os links estão na descrição e também no comentário fixado. E fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, pra quem gosta de utilizar o emulador Xenia, o emulador de Xbox 360, eu venho trazer uma novidade bem interessante, uma ferramenta que faz você configurar ele de uma forma muito mais fácil, já que ele não tem uma interface muito amigável, tá? Na verdade ele nem tem essa interface, você só abre ali o jogo e se for pra configurar alguma coisa, você configura tudo pra um arquivo de bloco de notas que tem na pasta onde fica o executável do emulador. Então você tem que fazer tudo manualmente ali, com as linhas de código, né? Mas com essa ferramenta aqui vai te ajudar bastante, tá? Isso é muito legal e vai fazer você configurar aí de forma mais automática, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, rapaziada, já vai deixando aquele joinha maroto pra ajudar na divulgação. Se você vai comprar pelas lojas parceiras aqui do canal, acesse os links aqui na descrição e também no comentário fixado, que comprando por eles ajuda bastante, beleza? Então sem mais delongas, bora aqui pro vídeo. E bora começar então pessoal, estamos aqui na página do GitHub, onde vocês vão adquirir essa ferramenta, que eu vou deixar um comentário fixado, é o nosso querido Xenia Manager. É uma ferramenta em estado experimental, ainda vai ser atualizada ainda mais, só que já tá fazendo um trabalho muito bom. Pra quem quiser usar, como eu falei pra vocês, tá no comentário fixado, só baixar aqui o zip, beleza? E após vocês terem baixado aí pessoal, ele vai tá compactado, é só você extrair, né? Clica com o botão direito, extrair aqui, caso você tenha já um extrator de arquivos. Ele vai formar esses dois arquivinhos aqui, Xenia Manager, você vai clicar em cima dele e vai abrir aí pra poder fazer a configuração inicial, beleza? E ó pessoal, que interessante, né? Nessa tela inicial, ele já pede pra gente qual das versões que a gente quer instalar do Xenia. Ou o Xenia Master, que é a versão estável do projeto, o Xenia Canary, e também o Xenia Netplay, onde você pode jogar alguns jogos online. Não testei ele ainda, nem sei como é que funciona na verdade. Depois eu vou fazer uns testezinhos, se der pra jogar eu trago pra vocês também. Mas eu recomendo muito que vocês instale a versão Xenia Canary, que é uma versão que você pode utilizar patches e são versões que são atualizadas primeiro do que a Master, né? Então é simplesmente clicar em cima dele aqui, ele vai carregar o 100% e vai falar que tá instalado, tá galera? Então é isso inicialmente. Próximo passo do nosso Manager aqui, você vindo em Settings, você pode alterar os temas. O tema claro, o tema escuro, né? O que muita gente vai preferir. O tema amolédica, totalmente aqui escuro, né? Deixar no dark mesmo. E beleza, galera. Aqui você pode também abrir o instalador pra ou desinstalar uma versão, ou instalar uma nova que você queira e resetar a configuração. E aqui o changelog da nossa ferramenta, das nossas versões aqui do Xenia, também você pode conferir na abinha de Settings. Você vindo aqui na aba Home, pessoal, você tem um botãozinho pra adicionar os seus jogos, que você já tenha baixado. No caso, o Xenia só reconhece arquivos X, E, X e também arquivos ISO. Então é bem simples, tá? É só você adicionar, clicar no botão e adicionar o jogo que você tem instalado aí. E outra coisa legal que, adicionando a minha ISO, por exemplo, do Gears of War 3, a gente já tem aqui pra você baixar as capinhas, né? Pra ficar tudo certinho, tem o serial e tudo mais. Vou clicar nele aqui e simplesmente ele já aparece aqui na listinha, tá? É bem simples, bem fácil, não tem segredo. Vou adicionar mais outros aqui. Ó, galera, adicionei mais alguns jogos, né? Gears 3, Gears Judgment e o nosso Midnight Club Los Angeles. E agora, se a gente vir aqui na aba do meio, que é o Xenia Settings, aqui que tá a cereja do bolo, né? Onde a gente configurava todas essas opções aqui no arquivo, no bloco de notas, dentro da pasta do emulador. Era até um pouquinho meio chato pra você fazer essa configuração. Não era difícil, não, mas você tinha que ficar procurando a linha, né? Talvez o pessoal não sabia mexer muito. Então, essa visualização aqui tá bem melhor, né? Essa interface aqui tá bem melhor. A gente pode mexer em muitas coisas aqui que eu nem mexia no arquivo, tá? Mas tem as opções pra vocês, como Full Screen, Internal Resolution. Na verdade, o Internal Resolution só vai funcionar aqui, pessoal. A gente tem como desligar o Vsync também, ligar o Vsync, né? Pra destravar o Frame Rate. Temos um Frame Rate Limit aqui também. Travar o jogo em quantos de FPS que você quer. Isso é bem legal. NVIDIA Drive Settings. Eu acho que se eu tivesse com uma placa da AMD, apareceria as opções da AMD também. Vertical Sync. Bem legal também. Aqui a gente pode selecionar a API que a gente quer rodar. Aqui é DX12 ou Vulkan. Normalmente, Vulkan é mais bugado pra alguns jogos, tá? DX12 já seria a API bem interessante pra gente testar. E é o que a maioria dos jogos funciona, tá? Aqui em Draw Resolution Scale, vai ser aquelas mesmas opções pra fazer o UpScale, tá? Onde a gente tem de 1 até 3. Eu tentei colocar nas outras opções aqui, mas não foi, tá, galera? No caso, 1x1 aqui vai ser 720p, 2x2 vai ser o Quad HD e 3x3 seria o 4K nativo, tá? Então você pode mexer por essa Draw Resolution Scale. Ficou bem mais fácil também. Pode ligar um Anti-Aliess em caso você queira, né? Onde a gente apertava o F6 no emulador, a gente selecionava na hora ali. E agora tem como selecionar aqui também o MDFSR, aqui o Sharpness pra você colocar. Não, bem da hora, tá? Bem da hora. Tem algumas outras opções aqui. Eu realmente não mexo, tá, galera? A gente pode utilizar aqui, ó, Title Updates. Você pode selecionar se você quer. É que o jogo tenha ali o seu update ligado ou não, tá? Isso é bem da hora. Também temos o User Language, onde você pode selecionar aqui a linguagem que você quer. Se o jogo, ele tiver a legenda em português nativamente, nativamente, é só você selecionar por isso daqui, tá? Mas caso o jogo só fique, é... Lançou em inglês, só, das legendas, mesmo você colocando em português, ele vai ficar em inglês, tá? Mas caso o jogo tenha suporte para PTBR, você pode colocar aqui nesse User Language, né? Então, isso aqui, ó, bem tranquilo também. Input Settings seria o controle, né? Eu vou usar um input de Xbox, então eu coloco X Input aqui. Vibração de controle, Mount Cache, né? Pro Shader Cache, deixar habilitado isso daqui também. Tem alguns rackzinhos que eu não mexo, tá, galera? Então, essa é a configuração global aqui do Zinha. Você pode fazer tudo por essa telinha aqui. E após fazer essa configuração, você vem aqui, ó, Save Chances. Ele vai falar que tá salvo. E beleza, tudo certo. E temos uma coisinha melhor ainda. Temos aqui, ó, Xenia Canary Profile. Se a gente clicar aqui em cima, olha só, aparece os jogos que foram adicionados ali na aba Home e a gente pode configurar por jogo. Fazer uma configuração por jogo. Isso aqui é muito legal, tá? Muito interessante. É o que também tava faltando aqui nesse emulador. Eu, particularmente, não sei se essa interface é oficial. Eu acho que ainda não, tá, galera? Tá sendo trabalhado ainda uma interface pra ser adicionado no próprio emulador. Mas essa ferramenta aqui já é uma mão na roda, tá? Não tem nem como. Por exemplo, né? Eu vou fazer uma configuração aqui no Gears. Eu vou abrir ele em Full Screen. Isso aqui eu não vou ligar, não. Vertical Sync eu vou desligar, né? Vertical Sync desligado aqui. Apeio gráfico DX12. Draw Resolution Scale. Vou deixar em 2x2. Que seria o Quad HD. Tá? Resolução Quad HD. Anti-aliense, o FXAA. Colocar um MDFSR aqui também. Acho que não precisa mexer mais nada. Tá? Então, eu posso vir aqui, ó. Salvar configurações. Beleza. Nosso Gear Judgment. Toda vez que for abrir, ele já vai abrir nessa configuração aqui. Outra coisa muito massa dessa interface, que é uma das melhores coisas que eu vi até agora, é que se você clicar com o botão direito em cima do jogo, a gente tem algumas outras opções, né? Que você pode aqui instalar conteúdo. No caso que você vai poder instalar uma DLC ou um update. Bem mais fácil, né? Agora, né? Fica bem mais fácil de fazer isso. Você mostra o conteúdo instalado nessa terceira opção. ADD Game Patch. Isso aqui é bem legal também. Antigamente, a gente teria que baixar uma pastinha de pads e colocar lá na pasta do emulador, onde fica executável. Tá? E mexer isso manualmente também. Além daquele arquivo de configuração, a gente tinha que mexer no arquivo de patch manualmente. Agora, se eu clicar aqui, pessoal, ó. ADD Game Patch. Ele vai perguntar o seguinte. Você tem os arquivos de patch baixados localmente na sua máquina? Bom, eu não tenho. Não baixei nada ainda. Eu vou clicar em não. E aqui, ele vai aparecer as opções pra gente, né? Vai aparecer a opção serial do jogo. E a gente pode escolher aqui os patches que vai ser usado. Isso é muito legal. Ele já vai baixar automaticamente, sem eu precisar ir lá na internet, pesquisar a pasta e jogar e tals. Então, eu vou clicar aqui, ó. Gears of War Judgment. Está instalado. Eu posso clicar com o botão direito em cima. E vira aqui, ó. Patch Settings. Olha só que maravilha que temos aqui, tá? Ó. Temos pra desabilitar o FPS. Vou ligar aqui. Disable Lens Flare. Colocar um filtro anisotrópico, caso eu queira. 16x. Desabilitar o Post Processing. Ele deveria só aqui, na minha opinião, mostrar uma descrição do que cada coisa faz. Parece ser meio óbvio, né? Mas algumas coisas aqui, elas são desativadas pra fazer com que a iluminação não atravesse a parede, dentre outras coisas. Naquele arquivinho de patch aparece, tá? Quando você fazia manualmente. Mas aqui ele só aparece pra ligar ou desligar as opções. Mas também é bem tranquilo, tá? Desabilitar aqui o Motion Blur, Deep of Field, o Bloom, a oclusão de ambiente. Eu acho que eu vou deixar essas daqui por enquanto, tá? E basicamente é isso. É só você habilitar, fechar aqui e depois abrir o jogo que vai estar tudo certo, tá galera? Tem algumas outras opções aqui também, como pra você remover os patches totalmente do jogo. Adicionar um atalho na área de trabalho. Então você pode simplesmente se adicionar lá. Depois é só clicar no ícone e abrir o jogo diretamente, o emulador diretamente. Já pro Gears aqui, por exemplo. Temos pra abrir a página de compatibilidade, pra ver como é que tá o estado da emulação dele e etc. E cara, só coisa boa aqui dessa ferramenta, tá galera? Só coisa boa, realmente eu gostei bastante. E vamos iniciar o jogo aqui pra ver se funcionou. Vamos ver se tá tudo funcionando, vamos lá. Eu posso iniciar ele em modo janela, se eu quiser. Mas eu tinha colocado full screen, vamos ver se ele vai abrir. Eu vou dar um clique só nele aqui. Beleza. Abriu, ok. Ok, ok. Deixa eu ver se ele ficou com os patches. 2x2 e patches aplicados. A resolução funcionou e também os patches foram aplicados. Isso é excelente, tá galera? Excelente. Eu posso colocar em full screen de novo com o F11. Eu só clicar nos menus aqui. Mas você viu que facilita bastante, né galera? O jogo já tá aberto aqui pra mim. Vai compilar shader cache, né? Compila um pouquinho de shader. Mas... Ah, deixa eu até ajustar a tela aqui pra mim. A tela tá ajustada aí, né? Estamos dentro do jogo, ó. Pode ver que eu tô já iniciando ele aqui. E claramente pro Zine rodar tranquilo vai depender da sua máquina, tá galera? Ele usa muita placa de vídeo, então... Então a plaquinha aí é um pouco forte pra rodar em resoluções mais altas, né? Vou colocar na gameplay só pra vocês terem uma noção aqui, galera. O negócio funciona, funciona tranquilo, tá? Ó pessoal, ó. Estamos aqui então no jogo já. Tô com o Afterburner aberto. Você vê que, né, em questão de placa de vídeo o negócio é complicado, né? Em Quad HD, por exemplo, ele tá pegando quase 100% da placa de vídeo. O nome tá errado ali. É uma... Eu tô usando a 4070Ti Super, mas esqueci de trocar o nome. Tá com 6800XT. E você viu que o Vsync funcionou. Tá funcionando em resolução. Então, ó. Ferramenta bem da hora pra vocês utilizarem aqui no Zine. Caso vocês forem testar algum jogo aí, beleza? Então esse era o vídeo de hoje, galera. Pra quem, né, queria testar aí com mais facilidade, agora vocês podem. Felizmente, em Dozinha, ele anda a passos lentos, né? Questão do desenvolvimento. Mas eu espero que um dia aí fique da hora. Muito jogo já tá rodando legal, se você tiver uma máquina um pouco razoável, tá? E pra você preservar aquele jogo aí que não tem pra PC, né? Que não saiu pra PC. Alguns jogos que tem até em nuvem, né? Pelo xCloud. Aí compensaria, acho que, você jogar lá por enquanto, ao invés de jogar pelo emulador. Mas é só questão de tempo aí pra ficar bom, beleza? Depois eu quero testar aquele Netplay lá. Vocês já testaram? Comenta aqui se é fácil, se funciona, se é funcional. Qualquer coisa eu trago até um vídeo a respeito disso também, beleza? Então é isso, galera. Se gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like. Seu like é muito importante, ajuda demais aqui o canal. Faz com que o YouTube divulgue pras outras pessoas. Se inscreve no canal também, se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações pra não perder nada a respeito dos jogos e emuladores em geral. Gostaria também de agradecer aqui aos membros do canal. Contribuem de forma financeira, né? Pra me ajudar aqui na produção de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. E se você for adquirir alguma coisinha nas lojas virtuais que estão aqui na descrição e no comentário fixado, comprando por esses links, vocês ajudam bastante também aqui o canal, beleza? Forte abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tamo junto! Tchau, tchau, tchau!